Muito bem, Sérgio Braga, vamos chamar o Frederico Olímpico, que chegou a hora da agricultura sustentável. O Frederico está lá em Goiás e mostrando as vantagens da Lotus Biosoluções, que apoiam aqui o Tempo e Dinheiro. Então, ele está junto com o Altamiro Gomes, da Lotus, e vai mostrar as vantagens da Lotus Biosoluções. No ar, na agricultura sustentável, Davi. Olá, João Batista, olá, Sérgio Braga, muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, 20 de janeiro, o quadro agricultura sustentável. Hoje fala diretamente aqui da cidade de Bom Jesus de Goiás, a cerca de 200 quilômetros de Goiânia. Ontem saímos de Primavera do Leste, percorremos cerca de 750 quilômetros através do Vale do Araguaia, até chegar aqui a essa cidade, onde nós vamos visitar produtores de cana-de-açúcar que utilizam o SH-24 da Lotus Biosoluções. O recado de hoje, João Batista, é uma visita que nós fizemos na semana passada, no entorno do Paraná, a uma produtora de hortaliças que utiliza o SH-24 da Lotus Biosoluções. E ela vai falar sobre a eficiência desse produto biológico, esse fertilizante orgânico líquido, que traz mais produtividade às lavouras, tá certo? Então, bom trabalho a todos. Amanhã eu trago mais informações. Vamos em frente. E é como eu falei, nós iniciamos a plantação com 5 mil pés e nós estávamos desistindo. Se não fosse entrar a Lotus para fazer com que nós conseguissem padronizar a produção, tamanho, a cor dele, porque você tem que ter cor tudo. Porque hoje você vende o produto, eu vendo só por foto, por vídeo e por qualidade dele. Então, se vai apanhar um repolho, você mandava foto, mas esse repolho eu vou te pagar, estava 15, 20, eu te pago 8, 7. Não tinha nem valor o produto. Vá ver hoje. Hoje, para falar bem a verdade, o nosso repolho é padrão mesmo. Pode ir lá na Rosa, tirar foto, olhar. Com essa seca para você ver o tipo que está o repolho, está um ar azulzinho. Então, nós iniciamos a suplantação com a cultura de repolho já faz uns dois anos. No que nós iniciamos, iniciamos com 5 mil pés. Só que passou um ano, nós já estávamos praticamente desistindo. Porque nós plantávamos, nós não conseguíamos padronizar a colheta nem a plantação. Você plantava, hoje, quando era tempo de colheta, aqui tinha 10 cabeças, lá tinha 20, você não tinha o padrão e não tinha nenhuma cor também padronizada. Aí, apareceu eles da Lotus e ofereceram para nós fazer um trabalho. E o que estava faltando no solo? Na verdade, no solo, nós sempre fizemos análise e tudo, sabe? Então, eu acho que o que faltava mesmo era complementar com o Lotus, para que a planta absorvesse mais tudo que nós dava para ela, porque a alimentação que ela precisava, que era os nutrientes, nós sempre estávamos fornecendo. Mas, como, às vezes, o tempo seco, o motivoso também, tudo isso atrapalha. E com o uso do Lotus, nós conseguimos diminuir tanto na adubação química, que facilitou no custo, diminuiu, e conseguimos fazer a padronização. Tanto é que nós comecemos com 5 mil pés, hoje nós estamos com 15 mil pés por semana. Era feita a adubação química, era colocado nutrientes, mas como o solo não tinha matéria orgânica, a CTC do solo era muito baixa, então não havia essa disponibilização dos nutrientes para a planta, a planta não conseguia absorver. Quando a gente colocou o SH24 no solo, as plantas começaram a absorver esses nutrientes que estavam aqui. Então, começou a dar plantas maiores, plantas padrão, tanto que nas outras áreas que já foram colhidas, até a Unice retratou em outra conversa que nós tivemos, que o corte era praticamente 100%, não restava cabeças menores que ficavam para o próximo corte, era praticamente 100% de corte. Isso é difícil acontecer na cultura do repolho, nós estávamos conseguindo nas culturas do ano passado fazer essa padronização. E o interessante é o seguinte, nós conseguimos aqui com a mesma adubação, apesar de ter reduzido aquela adubação lá no início, que estava com excesso de adubação química, que está trazendo uma redução do uso do adubo químico, ainda foi com esse mesmo adubo reduzido, adensado e aumentando a produtividade e reduzindo o custo em adubação. Então, aqui na região, a Unice trabalha tanto em área própria quanto em área arrendada, então todo o custo do arrendamento acaba sendo diluído pela maior produtividade na área, tanto em qualidade quanto em quantidade de plantas que a gente consegue estar trabalhando por hectare. Então, assim, eu acredito que já somou bastante e tendo a somar muito mais, se continuar com o uso para melhorar cada vez mais a CTC, a parte orgânica do solo. Também indiquei para o nosso pessoal deles que estão usando. Eu indico e recomendo mesmo porque é garantido. Lotus Bio Soluções Lotus Bio Soluções Excelência em produtividade Lotus Bio Soluções O entusiasmo da dona Letícia aí é contagiante, né? E também, é isso que é o que o Fred gosta de fazer, né? De mostrar a realidade, né? Porque falar uma coisa, mostrar é outra, né? Uma palavra, mas uma imagem vale muito mais do que muitas palavras. Saúde é a responsabilidade do que muitas palavras para o frau são acabados, né? Ótimo! Abertura